Em live semanal, Jair Bolsonaro aciona o Ministério da Justiça contra governadores pela alta na arrecadação com o ICMS. Luciana Verdolim, o que o presidente pretende nesse momento? Olha, Elisângelo, o presidente está buscando outras alternativas. O que está acontecendo? Ele já recorreu ao Congresso Nacional pedindo que as alíquotas do ICMS sejam unificadas. O mesmo pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal. Ele até reclamou que essa questão está com a ministra Rosa Weber há cinco meses e até agora não houve nenhum tipo de posicionamento. Então, por conta disso, a ideia é pedir que o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor, também atue para tentar frear essa investida dos governadores que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, acontece sobre o ICMS dos combustíveis. O porquê de tanta ânsia? O porquê de tanta briga? O presidente diz que o governo federal, desde 2019, congelou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre os combustíveis. Mas os governadores, muitas vezes, inclusive, aumentaram as alíquotas do imposto estadual, que é o ICMS. Com isso, os governadores arrecadaram, no ano passado, algo em torno de 30 bilhões só com ICMS sobre os combustíveis. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro alega que não existe boa vontade dos estados em discutir o assunto. Essa briga já é antiga, uma nova proposta lá no Congresso Nacional está sendo colocada. Existia a possibilidade de uma PEC para discutir o assunto, mas essa ideia da PEC vem perdendo força, porque é uma proposta de difícil aprovação. Existem, lá no Senado, hoje, dois projetos que tratam exatamente dessa questão. E a sinalização que está saindo pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é de que, em vez da PEC, inicialmente, vão tentar votar esses dois projetos, que tratam de questões relacionadas ao ICMS e à tributação de combustíveis, e só depois pode-se buscar a alternativa da PEC, se nada sair do papel. O presidente Jair Bolsonaro quase que diariamente faz reclamações com relação a esse assunto.